O que é isso? Ele é forte demais, nada funciona. Então nós vamos ter que acabar com esse embulgado à moda antiga. Antes que o simbionte transforme ele em uma força maligna fora de controle. O Thanos já é uma força maligna. Mas a gente pode usar essa parte fora de controle para nossa vantagem. Acham que me uniria a outro ser e ficaria vulnerável às fraquezas dele? Vocês, os tais guardiões, somente atrasam a destruição inevitável. Então, vocês conhecem esse cara? Ele é o meu pai. Tomara que você tenha puxado a sua mãe. O único que será destruído hoje é você. Esse simbionte é somente um casco. Uma ferramenta que eu uso e controlo por completo. Vocês, todos, acharam que poderiam me enterrar no centro desse planeta primitivo? Eu esperei muito tempo para retribuir o que fizeram comigo. Guardiões da galáxia da Marvel. Missão Fuga Anos, terá a sua virgança. Olha só! Eu não tive nada a ver com enterrar você no centro da Terra. Na verdade, conheci eles agora. Então eu estou indo... Sua tagarelhice me entredia, criança. Mas os seus gritos agudos de dor me divertem. Então fique à vontade para continuar emitidos. Ah, ah! Nem são tão agudos assim! Ah! Ah! Eu também achava a mesma coisa dos meus! Eu sou o Goku! Demorou pra caramba! Eu sou o Groot! Ah, que isso! Funcionou da última vez! Ah! 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 Poderia acabar com vocês agora. Mas será muito mais satisfatório escravizar vocês. Vou transformar essa cidade inteira em um exército simionte que eu controlo. Se sobreviverem, vocês terão a honra de se unir a ele. Nada mal pra um arbusto. Eu sou o Groot. Thanos mencionou um exército simbionte. Deve ser o que ele criou no planeta natal do Groot. Então ele está sem sorte porque a gente explodiu tudinho. Ah, meu amigo, talvez nem tudo. O V-252, o simbionte com que eu me liguei, ainda está no laboratório do meu colégio. Ah, por favor, me diz que colégio é um termo terrátero pra cofre de segurança máxima, altamente reforçado e impossível de entrar ou escapar. Fala pra ele agora, humano esquelético! Solta ele, Drax. É só um colégio normal. E os projetos de ciência ficaram bem mais elaborados desde que eu era criança. Você tem razão sobre a segunda parte. Mas o Colégio Horizonte é tudo menos um colégio normal. Ah!